A direita lá pro Carlos César, aí vem o garoto do Guarani. Lançamento pro Carlos César, cobertura do Santiago, o Carlos César chegou no fundo e o Santiago deu um empurrão no Carlos César ali, que foi devidamente avisado ao Wilson Souza de Mendoza. Música Esse é o Carlos César. Música Na frente pro Carlos César chega Anderson Marques, ficou o zagueiro. Carlos César tá com a bola e o Guarani tá chegando com muito perigo. Vai colocar pra dentro da pequena área. Gol! Música 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 Tocou pro Ricardo Xavier, Carlos César bateu! Música Música Bateu nela o Carlos César. Música 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 Vai chegar, tá aí o Carlos César bateu pro gol, agora foi a vez do Paulo Mussi. Bom, a defesa do goleiro do ABC. Música 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 A bola veio um pouquinho atrás, mas dominou o Carlos César. Música Música Bola aberta na direita no campo de ataque, vai o Guarani com o Carlos César. Vai encarar na marcação, bela jogada pra cima do Sandro, cruzou, ela passou na frente do gol do Paulo Mussi. Música 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 Música